Oiê! Aqui é a Mika e hoje a gente vai aprender a desenhar o coração perfeito. E lembrando, se você não sabe nada de desenho e quer aprender do zero, dá uma olhadinha no primeiro comentário fixado ou no primeiro link da Bill. Não se esqueça também de salvar essa dica aqui pra você não perder e comentar um coração pra eu saber que você chegou até aqui.